Olá, companheiras e companheiros. Eu apoio o Portal do Bicentenário porque precisamos continuar a nossa luta em defesa da liberdade, de fato, do nosso país, da independência, para que a população brasileira possa viver com dignidade. Sigamos juntos e juntas no Portal do Bicentenário nesses 200 anos da independência do Brasil. Legenda Adriana Zanotto